Oi, meus amores, gente, acho que eu nem sei mais fazer isso, nem sei mais gravar dessa forma em vlog, assim, muito tempo, né, sem... Deixa eu fechar essa porta aqui, passando logo o carro do gás, eu tô há três meses sem postar, sem gravar, e quando eu vou gravar o carro do gás, eu passo. Ai, meu Deus, então, gente, tô aqui, né, um bom tempo afastado, um bom tempo sem postar, nada pra vocês, confesso que eu tava com muita saudade, né, gravar vídeo faz meus olhos brilhar, né, desde sempre, sete anos aí gravando, nada mudou, mas é preciso a gente se afastar um pouco, se distanciar um pouco, até pra se conectar, se encontrar, e a gente não é de ferro, né, então, muita coisa acontece e aí nos desestabiliza um pouquinho. Vocês me pedem muito, muito, muito lá no Insta pra voltar, eu vou ser bem breve aqui no começo desse vídeo, porque eu vou dar continuidade a outros conteúdos que eu já tinha gravado antes de parar, né, vou postar esse vídeo, tô colocando esse pedacinho aqui que eu tô falando com vocês no começo do vídeo. Então, eu vou dar continuidade, né, em alguns vídeos, alguns conteúdos que eu tinha gravado e vou me comprometer aqui com vocês, né, tô de volta. É mais pra anunciar aí que eu estou de volta, vou me comprometer com vocês dois dias na semana. Mas, queria também dizer que dois dias na semana não vai ser suficiente pra eu me sustentar, pra eu viver do YouTube. O que desanima um pouco é que uma época aí eu voltei, eu tinha afastado, voltei, e uma menina comentou... Os comentários não desestabilizam muito também. E aí, uma menina comentou que eu teria voltado só porque eu tava precisando de dinheiro, e aí eu, né, tenho voltado pro YouTube. E, gente, YouTube não dá pra gente viver mais do YouTube. Então, não ache que, tipo, eu tô gravando aqui e vou tá postando vídeo duas vezes na semana pra vocês, eu vou tá vivendo do YouTube não, tá? YouTube não paga bem como antes, mas a gente não vive mais do YouTube, a não ser esses canais milionários, esses canais muitos milhões, e que tem muitas visualizações e que postam todos os dias. pra eu conseguir viver do YouTube, eu tenho que tá me comprometendo aqui com vocês todos os dias, todos os dias, sem falhar, pra eu conseguir viver disso. E aí, acaba que não vai ser a minha renda, mas eu quero marcar um compromisso com vocês duas vezes na semana, porque eu sinto falta, porque eu gosto. Foi aqui que eu comecei, eu não me sinto à vontade de abandonar vocês. muita gente não tem Instagram, eu sinto que eu tenho esse compromisso com vocês, também é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu sinto falta de mostrar minhas coisas aqui pra vocês, viagem, enfim, gente, tudo que eu sempre mostrei, rotina, como tá sendo a rotina aqui no apartamento novo, enfim. Eu tava com saudade e estou de volta, tá bom, meus amores? Sei que vocês sentem falta, sei que vocês estavam com saudades também, então, tô de volta, tá bom? Estou de volta pro YouTube, não tão intenso como antes, né, que eu postava muito demais, e agora eu vou tá aqui com vocês duas vezeszinha na semana, dois videozinhos aí pra alegrar de alguma forma o dia de vocês, pra de alguma forma inspirar vocês, a cuidar da casa de vocês. E tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês, compras, ela não tá muito esperta, gente, três meses, vocês sem ver o acompanhamento, sem ver o desenvolvimento dela, é muito tempo, ela tá cada vez mais esperta, tá cada vez mais gostoso de compartilhar momentos e experiências com ela, né, porque agora ela tá, o quê, com três aninhos e meio, e assim, tá cada vez mais gostoso de vivenciar isso. E eu quero compartilhar tudo com vocês, dessa vez sem aquele peso de, meu Deus, eu preciso postar, eu preciso gravar, porque é meu trabalho, eu dependo disso. Não, sem esse peso, sabe, eu quero poder ligar a câmera, poder gravar, poder mostrar o nosso dia a dia, sem esse peso, eu quero poder ligar e dizer, não, eu vou gravar porque eu gosto, porque eu quero compartilhar. Porque, como eu já falei, dois dias da semana não vai ser suficiente aí pra eu me manter. Então, não vai ser um trabalho, eu quero vir sem esse peso, eu acho que talvez tenha sido aí que eu tenha me perdido, né, ficado muito com esse peso e talvez parar de gravar tantas vezes. Eu quero gravar do jeito que eu comecei, gravar por gostar, por amor, que é isso que eu gosto de fazer. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Compra, meu dia a dia real, sabe, ah, hoje eu vou pegar a câmera e quero gravar um vlog porque eu gosto de gravar, porque eu amo gravar. Não vai ser uma coisa, aquele peso mais de obrigação, sabe? É isso, gente. Eu vou deixar vocês com vídeo. Vai ter muitos vídeos, então eu quero vocês acompanhando todos. Vou até colocar o dedo assim, de alguma forma. Vai ser uma renda extra aí, né, porque os vídeos vão gerar receita. Eu vou estar postando duas vezes na semana. Então eu quero vocês presentes, sempre ajudando, visualizando, dando like. Eu quero agradecer vocês que ficaram aqui, que tiveram paciência, mas é como eu já falei e repito. A gente precisa, todo mundo, qualquer ser humano que tá sobrecarregado de alguma coisa, que tá perdido de alguma coisa, Parar, dar um, sabe, um stop pra se encontrar, se reconectar. É muito bom, mas eu não acho justo, né, sair e abandonar o lugar que foi onde eu comecei, onde eu cresci. E que são vocês, né? Nem todo mundo tem Instagram pra acompanhar. O Instagram é muito superficial. Não dá pra ver detalhes, e eu sei que vocês gostam de acompanhar a rotina em detalhes, e eu também gosto de mostrar. Então por isso eu resolvi voltar e estou de volta, tá bom? Vou deixar vocês aí com o vídeo e os próximos vídeos que eu vou estar mostrando conteúdos que eu já tinha prontos, mas eu também vou continuar gravando o vlog aqui pra vocês irem acompanhando a nossa rotina por aqui também. Tá bom? Então, voltei. Oiê, meus amores, gente, o vídeo de milhões aconteceu, a parceria com a Shein, olha isso, gente. Tipo assim, foi o recebido, ainda tem mais pacote pra chegar, mas tem muita coisa aqui pra eu mostrar pra vocês, porque eles não economizaram, viu? Tem muita coisa linda. E aconteceu, minha gente, tô patrocinada pela Shein. Eita, meu Deus, gente, tava assim empolgadíssima, doida pra chegar as coisas, pra eu poder falar pra vocês, né? Eu tinha muita vontade de viajar fechando parceria com a Shein, e eu falava, meu Deus, meu momento tem que chegar. Cadê meu momento? E chegou. Eles me mandaram aqui um tanto de coisa pra mostrar pra vocês, um tanto de pacote. Eu escolhi tudo assim, com muito carinho, porque eu amo a Shein, né? Gente, vocês sabem o quanto que eu compro lá. Hoje mesmo chegou três pacotes, ó, que eu vou mostrar nesse vídeo, mas esses aqui foi dos que eu já tinha comprado. Três não, quatro. Chegou hoje, vocês sabem o quanto que eu amo. E eles me notaram, me mandaram muita coisa. Vai chegar mais um pacote ainda, que eu mostro pra vocês em outro vídeo. E é isso, tá bom? Tô empolgada, tô feliz. Vocês têm cupom lá na Shein. Meu cupom é Araújo, pra 15% de desconto, tá bom? Vou deixar tudo aí aqui na descrição do vídeo. E bora aí, que eu vou mostrar tudo pra vocês. Tudo, tudo, tudo que chegou. Cada uma coisa mais linda que a outra. E aí eu já tô doida pra usar tudo. Eu falei, não, então já vou logo mostrar, porque eu sei que eu vou usar tudo na viagem. E é isso. Clica em gostei, se inscreve, me segue no Insta, que eu sempre, sempre tô presente com vocês. E vão lá, criar o site. Usa meu cupom Araújo, pra eles verem que vocês estão comprando bastante. E me mandar mais coisa. E é isso, meus amores. Vamos aí começar mais um vídeo aqui no canal. Então, vamos lá. Sei nem por onde eu começo. Tô ansiosa. Gente, meu momento, sério. Tipo, receber uma pancada de roupa dessa da Shein. Da minha loja favorita. Favorita, meu Deus. Fico empolgadíssima. Eu tava doida por um casacão, assim, bem chique, assim, arrumado. Pra sair mesmo, sabe? Às vezes eu quero usar um vestidinho. Enfim. E aí você joga um desse por cima, você consegue usar seus vestidinhos de boa. Ó. Olha isso. É branco. Tem que tomar maior cuidado. Olha que linda. Gente. Gente, gente, gente. Achei muito chique. Muito chique. Meu tamanho é tamanho PP, tá? Todas as roupas tipo tamanho PP. O tamanho menor que tem. Olha isso. Olha os detalhes. Ele tem... Ele é tipo caneladozinho. Tá vendo? Tem bolso, viu? Ai, que arraso. Gente, olha isso. Amei. Ele é assim por dentro, ó. Empata frio mesmo, viu? Ó. Tamanho. Eu vou ver se é tamanho PP ou PP esse. Porque tem algumas roupas que a Shein não tem tamanho PP. Algumas só tem PP. Mas é isso. Só não vou ficar com ele no vídeo porque tá muito calor hoje. Mostrar. É, tamanho P. Tá vendo esse aqui já não tinha o PP? Aí eu fui e peguei o P mesmo. Ó. Gente, eu achei assim... Vavadeiro. Tipo a coisa mais perfeita do mundo. Eu tô muito nessa vibe de usar vestido. Agora esses vestidos mais arrumados, mais... É chique, sabe? Fica mais mulher, né? E aí... Eu tô pegando uns casacos pra eu jogar por cima. Pra eu sempre poder estar usando os vestidos. Não sei se vocês estão tortas. Nem sei o que que eu mostro. No outro vídeo eu mostrei uma calça dessa. Eles foram e me mandaram outra. Então eu tô com duas calças iguais. Porque a outra era compra. E aí eles me mandaram... Mais uma. Igualzinha a que eu mostrei no vídeo passado. Jeans. Tamanho PP. Tamanho PP 34. Então é igualzinha. A mesma coisa. Não muda nada. Da outra. Quem viu o vídeo das compras, né? De fim de ano. Compras da viagem. Viu a calça. Ai, fica lindo. Tipo, esse calça com esse... Esse casaco. Aí pedi um biquininho, né? Porque... Vocês sabem, né, gente? Vocês sabem que... Eu amo biquini. Sou a doida do biquini. Pedi esse aqui que é a coisa mais fofa. No neon. Verde neon. Olha isso. Gente! Primeiro biquini que eu pego assim, né? Tipo, que eu tenho. Nessa pegada de topzinho. Ele tanto se usa assim, quanto ele tem amarração no pescoço, ó. Tá vendo que dá pra amarra no pescoço? Aí ele é... Esse material aqui, ó. Caneladinho. Eu não vou provar esses looks, porque vai... Eu vou usar na viagem. Acho que eu não vou provar. Olha que fofo, gente. Eu amo biquini de amarração nas laterais, que dá pra se ajustar, então não tem perigo de ficar grande. Aí, ó. Ele é fio dental. Vendo? A estampazinha dele assim. Aí foi ele. Eu até vou pedir outras cores dele. Que como foi recebido, eu falei, vou pegar esse pra testar se eu gostar do modelo, enfim. Eu vou comprar alguns dele. Porque esse biquini ali, especificamente, lá no link tem várias cores do mesmo. Aí é isso. Aqui é um kit de três shorts. Tem esse cinza mais escuro. Tudo PP, tá? É, PP número 34. Ó, pra vocês verem aqui. Ó. Tem o cinza mais escurinho. Aí tem o preto do mesmo. Ó, o pretinho. E tem o cinza mais escuro aqui. É a minha cor, assim, acho que favorita da vida. Atrás eles são, assim, liso mesmo. Aí na frente ele tem os cordõezinhos. Aí é um kit com três. Lá no link. Aqui, deixa eu ver o que é, que eu não tô lembrada. Ah, é um conjunto. Também bem arrumadinho, assim, pro dia a dia. Mas esse conjunto, mesmo que é PP, acho que vai ficar um pouquinho grande pra mim. Não, mas ele vai ficar folgadinho, confortável, ó. É shortinho. E blusinha. É, croppedzinho dessas que eu gosto muito de usar no dia a dia mesmo, sabe? Aí é um conjunto de blusa e croppedzinho. Gente, pedi uma capa de chuva pra Helena, vocês acreditam? Eu já pedi na intenção de, tipo, usar ano que vem. Porque a gente sai muito na chuva. Quando eu vou levar ela pra escola. E aí joga por cima, né? Até entrar no carro. Ah, eu acho que... Só que eu não sei se é grande. Mas é não. É um tamanho bom. Olha que fofa! Olha isso, gente. Ela vai amar. Aí tem o capuzinho, ó. E atrás ela é toda decorada. Olha que linda atrás. Ai, que fofinha. Amei. Amei, amei. Peguei porque é útil. Usa, enfim. Peguei. Ai, aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ou é? Aqui. Ai, é um conjunto de tipo terno, sabe? Conjunto de... Ai, vocês vão ver. É de tecido. É uma saia. Eu vou estar deixando as fotos de tudo aí pra vocês verem como que ele é no corpo. E meu tamanho é o menor de todos, então... De um jeito ou de outro vai ter que dar certo em mim. Ó, é uma saia preta com abertura assim, ó. Na perna. Tá vendo? Um lascãozinho na perna. Nas duas. É. E tipo um blazer curto. Estilo cropped. Vou mostrar pra vocês como que ele é. Ele é estilo croppedzinho e eu amei. Ele é conjunto com a saia, mas dá super pra usar com outras coisas. Ai, gente. Amei. Tipo, deu muito certo com o meu tamanho. Você pode fechar ele também, porque ele tem um botãozinho aqui embaixo, ó. Pra ficar mais... Não sei se você quer usar fechado, mas eu amei aberto. Olha. Tá vendo? Amei, 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 amei. E a blusa tá rasgada, gente. Mas releve. Ó, vocês gostaram? Amei. Achei tudo. Achei arrumado. A saia faz conjunto com ele, mas... É... Mas talvez... Dá pra usar... Ah, dá pra usar de vários jeitos. Dá pra usar só a saia com uma blusinha preta se tiver calor. Dá pra usar o conjunto por dentro. Enfim, dá pra montar vários e vários e vários looks. Interessantes. Ai, eu peguei esse. Ai, deixa eu mostrar pra vocês o que mais. Peguei um conjuntão, um moletom, que eu acho muito chique. Conjuntos que tem esses nomes. Esse aqui é... Não sei que nome é esse, mas é no preto. Vou mostrar pra vocês, ó. É a calça. Tem esse nome aqui na perna. Ela não tem bolsos. Aí tem o cós e, ó... Calça comprida, de moletom. Normal. Eu vou provar alguns looks desses com vocês. Eu vou deixando passando aí. Mas é um moletom normal. E a blusa é assim também. Toda preta com capu e com o nome. O mesmo nome que tem na calça. Tá vendo como que fica? Esse aqui é um vestido muito lindo. Olha. Eu amo essa vibe de vestido de uma manga só. Acho chique. Porque eu usei no Natal de uma manga só. Lindíssimo. Ai, eu peguei esse no preto. A manga dele é assim, ó. Fica assim, tá vendo? Amo. Acho muito chique. E esse aqui é todo de brilho. Olha isso. Olha isso. Bem curtinho. Ó, embaixo. Até embaixo. Ele vai fazendo assim, tá vendo? Uma parte de uma, uma parte de outra. Ó. Que lindo, que lindo, que lindo. Esse aqui acho que também é conjunto. Moletom. Mostrar. Ai, não. Lembrei, gente. Isso é tipo... Tipo um vestido moletom. Vocês já viram? Acho muito chique. Ó, ele encolhe aqui dos lados. Mostrar pra vocês. Ele encolhe dos lados. Tem capô, tem manga. É tipo uma blusa moletom. Mas é vestido. Tá vendo? Ai, tem esses encolhimentos aqui do lado. E as mangas. Um vestido real. Vou mostrar como que ele fica no corpo pra vocês. E, por último, ainda tem... Ah, por último não. Eles me mandaram essa garrafinha de água. Que eu achei linda. Se eu não me engano, no outro pacote ainda tem mais uma pra chegar. De água. Mas nesse pacote veio essa. Transparente. Que inclusive eu já tô usando. Ó. Aqui tem as medidas. Enfim. Ela abre assim, ó. Tá vendo? Tem uma travinha. Caso você vá levar pra algum lugar, ó. Essa travinha aqui. Fecha. Aí ela não solta. Tá vendo? Ó, a tampa. Quando você quiser que ela solte, coloca a travinha pra baixo e abre assim. Aí eu já tô usando. Bebendo água. E é isso. Desses três pacotes... Antes de mostrar o último que eu recebi, tem três que chegou hoje. Eu vou mostrar pra vocês. Porque como eu já fiz o vídeo de compra, esses três foi o que... Três, não. Quatro. Foi o que comprei mesmo. Ó. É tipo blusinhas de praia. Sabe? Olha, de crochêzinha. Fica a coisa mais fofa. Ó. Tá vendo? Nessas pegadas praianas. Aí eu peguei uma preta. E foram um tipo muito baratinhas. Peguei a preta. Peguei a branca. Ó que linda. Atrás não tem costas. É só o cordão. Mesmo. Peguei a preta. Peguei a branca. Aí peguei mais uma preta parecida com a primeira, mas é diferente. Diferente. Mas parece muito. Ó. A preta. E peguei essa daqui que eu vou deixar a foto também de como que ela fica. Que fica linda. No corpo. É bem praiana também. É um top. É uma blusa top, não sei. Mas é bem praiana também. Estão... O pessoal tá usando muito esse estilo de roupa. Vou mostrar pra vocês. Ela tem amarração no pescoço. Na frente ela é assim, aberta. Tá vendo? E as costas é assim. Vou mostrar pra vocês o link aí. A foto de como que ela é. Por último. De recebido. Gente. Eu tipo assim, eu namoro. Real esses conjuntos lá da... Da Shein. Tem um que eu tô de olho e eu quero pegar ele. Que ele é todo rosa. Nessa mesma pegada assim de blusa e saia. Olha isso. Isso aqui é a saia. Rosa. Olha com esses botões. Ai, linda demais, gente. Linda. Tem zípera aqui do lado pra você vestir ela. Olha essa estampa, sério. Olha isso. Gente. Tudo. Tudo, tudo. Olha a parte de cima. Ai, meu Deus. Gente. Vou mostrar pra vocês como que fica. Eu acho muito arrumado. Muito isso aqui pra você sair à noite. Pra jantar fora. Ai, fica tudo. Olha isso. Isso aqui dá pra você usar fechada, aberta, enfim. Com a saia. Vou mostrar pra vocês. Ai, gente. Vai ficar linda. É porque eu não quero mostrar muito como que fica. Porque aí vocês vão ver depois. Fica sem graça. Mas vocês já ficam sabendo que é tudo da Shein. Tudo, 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 tudo. Vocês gostaram? Acho que o que eu mais gostei foi esse conjunto. Não sei se é porque eu demorava ele tem muito tempo, né? Ai, a gola dele também é na estampa. Todo branquinho. Bem fofinho, ó. Ai, amei. Muita coisa. Resolvi experimentar alguns looks só pra matar, tipo assim, um pouco da curiosidade de vocês. Ó, esse aqui foi o conjunto, gente. Olha isso. Amei. Sério. Achei muito arrumado. A saia ficou um pouquinho longa, tipo, eu achei que ela ia ficar mais curtinha. Mas também tá ótimo. Ó. Gostaram? Acho chique. Tipo, depende, né? São ocasiões e ocasiões. A pessoa vai pra um lugar mais chiquezinho, mais arrumado. Joga um saltinho, fica tudo. O vestido moletom. Gente. Amei. Sério. Ele encolhe. Eu falto dar o laço aqui ainda que eu não dei, né? Só coloquei assim só pra vocês verem. Ele tanto se eu uso longo, tipo, sem encolher, quanto encolhido. Mas eu prefiro encolhido. Ó a manga. Tá vendo? Atrás tem capô. Que eu tinha mostrado, né? Ó. Amei, amei. Minha cara. Vai ser meu novo favorito. Vocês gostaram? Ó. Amei o vestido também. Sério. Arrasei nas escolhas, viu? Ó. Coloquei o primeiro casaco que eu mostrei. Ó. Com a calça. Só pra vocês verem, gente. Uma dúvida que eu tinha muito grande da Shein. Eram as calças. Então, por isso que eu coloquei pra tirar a dúvida de vocês também. Tipo, se vestia bem. Se realmente era isso tudo mesmo. Que o pessoal fala. Que o pessoal fala que as calças da Shein são muito boas, grossas. E o tamanho. Ó. Perdi tamanho PP. Me serviu, assim, perfeitamente bem. Olha isso. Gente, eu achei que vestiu muito bem. Olha os detalhes. Tá vendo? Amei. Achei maravilhosa. A qualidade é, assim, tipo... Surreal. Sem defeito. De jeito nenhum. Ó. Amei, amei, amei. Tipo, nota mil pra calça. Difícil encontrar calça, assim, que eu goste. Principalmente meu tamanho, que é o menor, né? Número 34. Muito difícil. Então... Sério. Nota mil pra calça. E o casaco ficou assim. Também achei super arrumado. Super bonito. Do jeito que eu queria mesmo. Tava querendo um casaco nesse estilo. E aí... Peguei esse. Ó. Vocês gostaram? Agora acho que eu vou provar o... Conjunto moletom. Pra vocês verem. Como que ele fica, mais ou menos. Vou provar. Agora só o moletom. E vou provar esse conjunto aqui. De... De blazer. Também serviu perfeitamente bem. Ó. Olha isso. Ai, gente. Sério. Eu arrasei dessa vez, viu? Ó. Bem gringo. Uma coisa bem diferente. Com tênis branco. Fica assim... Tudo. Amei. Ó. Calça, ela é bem alta, assim. Bom que é confortável. Não tem... Ah, eu fico acostumada com calça que tem bolso. Essa eu não tenho. Mas eu achei bem gringo. Um negócio bem diferentão. Esse nome. A blusa também ficou um tamanho perfeito. Ó. Ficou assim. Nem tem como dar errado, né, gente? É o menor número. Tipo, tudo que eu for comprar na Shein. Se tiver PP, eu compro. Aí se não tiver, que eu compro P. Mas tudo que tem PP, eu pego. Menor número de todos. Sempre. Esse vocês já tenham visto mais ou menos. Que eu já tinha colocado o blazerzinho no vídeo. Mas a saia ficou assim. Ó. Essas são as aberturas que eu falei que ela tem. Nas duas pernas. Um negócio bem reunião. Achei um negócio bem, tipo, socialzinho. Que não ficou curta. Ó. Tá vendo? Atrás. E é isso. Um negócio mais socialzinho. Dá pra sair à noite também. Coloca os saltinhos. Que é um negocinho chique. Também. É isso, gente. Finalmente, né? Aconteceu aí a parceria da Shein. Vou deixar meu cupom. Mais uma vez. Araújo. Pra vocês terem 15% off em qualquer compra. Vai comprar, tipo, uma capinha. Duas capinhas de celular. Roupa. Biquíni. Qualquer coisa. Usa o meu cupom Araújo. Pra vocês pegarem 15% off na compra de vocês. Tô muito feliz. Tudo, né? Qualidade ótima. Porque eu já sou cliente de Shein. Tem muito tempo. Tipo, tenho muita coisa de lado. Direto tá chegando coisa. Quando eu vou comprar coisas de viagem. Eu compro na Shein. E aí, dessa vez. Foi um super recebidão, assim. Tipo, muita coisa mesmo. Muita, muita, muita. Clica em gostei. Se inscreve. Me segue lá no Insta. Lá eu sempre tô presente com vocês. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vlogs. Tchau.